Me perdoe a falta, talvez, de... Não foi o lance que caiu, a cadeira azul. Me perdoe a falta de... não seria otimismo. A minha fala é de quem anda em Fortaleza desde que fui vereador, eleito em 1988, e o Ciro, prefeito de Fortaleza, de lá pra cá. Eu acompanho com muito carinho o desenvolvimento da cidade. Não é, atenção, nós vamos fazer 30 vereadores na nossa base. Depois da eleição no dia 4, ou no dia 7, pode conferir. Prefeito, eu queria saber qual a estratégia de vocês com relação a... formar uma base consolidada, uma grande base, tendo em vista que o governo, o governo do Estado, também tenta atrair partidos da sua base hoje. Como é que está sendo a estratégia, a montagem da base? A estratégia está sendo em trabalhar muito com Fortaleza, em mostrar... Vejam o que a cidade tem, de norte a sul, de leste a oeste. Vejam que o servidor hoje ficou extremamente decepcionado com o anúncio do governo do Estado, que está quebrando, quase que apartando, o aumento que falou-se, não ter retroatividade, compare, faça uma analogia com a prefeitura de Fortaleza, que estamos sem ajuda do governo estadual, pelo contrário, até hostilidades institucionais e do governo federal. Se você fizer essa analogia, eu ando na rua e as pessoas estão percebendo claramente. E olha que nós temos um terreno enorme, que a meu juízo, por esse tempo, corre a nosso favor, porque eu não anunciei publicamente ainda, mas a COFIEX, quarta passada, aprovou mais uma operação de crédito da ordem de 150 milhões de dólares. Traduzindo para hoje, o câmbio daria 780 milhões de reais. Então, veja o servidor, veja a obra, veja o contexto todo. Então, não é otimismo, eu não sou muito afeito a otimismo, eu sou muito realista, mas eles vão ter que soar muita camisa para ir para o segundo turno. O PSDB segue na vista? A ideia é manter a aliança, até porque o PSDB e o Cidadania, que é uma federação hoje, têm sido extremamente corretos com a gente desde a minha eleição e a gestão. Então, a gente tem conversado bastante, mas a ideia é de manter o PSDB na vista. É o PSDB ter filho. Aí é o coelho da cartona. Tem, mas não digo. Nem sob tortura. Diz o Zé Ramalho que na tortura toda a carta se trai. Eu estou me treinando para dar a tortura. Nem nisso a carta se trai. Eu não sei se vocês lembram o episódio lamentável que aconteceu na Câmara, onde uma vereadora ficou assintosamente insultando a mim e aos seus colegas vereadores. E eu fiquei pensando aqui na tortura, toda a carta se trai e não me trai. E não vou me trair. Até que se eu se... Aí mesmo? Pronto, vamos ir embora. Vamos lá? Não, vamos...